Fala galera, sou o Pablo Rafael aqui do All Jogos e hoje a gente tá jogando Destiny Porque é sexta-feira, é hora de ver o que o Shur trouxe aí pros Guardiões Shur, o vendedor secreto que chega na torre aí todo fim de semana Hoje ele tá aqui na Torre da Vanguarda Ele tá... acho que eu passei, peraí, deixa eu voltar Bom, o Shur tá aqui do lado do pessoal do Crisol, vou indo lá E enquanto isso já adianto, assim, ele trouxe duas manoplas aí Uma de caçador e uma de titã e um elmo de arcano Já bem conhecidos do pessoal, então nem vale tanto dar uma olhada nisso Vou direto mostrar pra vocês o que tem de bom Que é daqui em diante Daqui em diante é um rifle de precisão Dá 280 de dano de arco e ele é o primeiro... primeira arma exótica que o Shur traz Nova aí, já da expansão, desde que o Reino dos Possuídos chegou Essa arma, ela tem aqui um poder muito bacana Chama-se justamente o Daqui em Diante Que permite que você, ao se agachar com ela Tenha um zoom maior na sua arma e facilita acertar os inimigos E ela tem também a habilidade Luz Ofuscante Que ao acertar um tiro preciso no inimigo, uma atalha com um tiro preciso Você cega outros inimigos próximos de você É uma arma multitarefa, assim, né? Ela é boa pro Crisol, ela é boa pra campanha Ela é boa pra você usar no assalto, na raid, nas suas missões diárias Cara, vale muito a pena, tá? Eu recomendo pra caramba, ela é bonitinha Ela tem também dano de arco Vale a pena, é assim, o destaque dessa semana E é isso aí, amigos Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau, tchau